Olá, você que acompanha mais este webinar realizado pelo Audível, nosso tema de hoje é LGPD e Cloud Computing, como se preparar? Um tema absolutamente urgente e importante para empresas de todos os setores, considerando inclusive a data em que a LGPD entre em vigor no Brasil, agosto de 2020. Mas a verdade é que ainda há uma série de indefinições sobre a implementação da LGPD no Brasil, inclusive e por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência responsável por esse tema, que vai ser responsável por fiscalizar a LGPD no Brasil. Um outro ponto delicado, já entrando também no tema específico do nosso webinar, é como preparar as empresas para a LGPD, considerando a contratação e gestão de serviços na nuvem. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse mercado, a Brascom prevê um crescimento de 27% ao ano, entre 2018 e 2021, do mercado de Cloud Computing no Brasil, chegando a 29 bilhões de reais. E claro que empresa hoje não está na nuvem, ainda que em estágios diferentes de maturidade e de adoção dessa tecnologia. São questões complicadas e para isso a gente precisa de ajuda de especialistas, então nós convidamos dois grandes especialistas no tema que estão vivendo a LGPD todos os dias. Então, gostaria de apresentar o Silvio Henrique Neto, coordenador de Auditoria e Compliance do Audível. Obrigado pela sua presença, Silvio. Obrigado, Silvio. E também o Rodrigo Azevedo, que é sócio da Silveiro Advogados, escritório de advocacia especialista no tema LGPD. Obrigada aí também por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Silvio e Rodrigo, então, para a gente começar a contextualizar o nosso tema. A LGPD, ela sempre traz um tom de pressão, de tensão nas empresas sempre que esse tema vem à tona. Mas eu queria entender de vocês, primeiramente, quais benefícios que a lei trará para o nosso mercado e que motivação existe por trás de toda a mudança que a LGPD exige agora. Agora, se você puder começar, Silvio. Sim, sim. Obrigado pela oportunidade. Silvio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Em relação à LGPD, acho que uma grande mudança que ela traz para o mercado hoje é, de certa forma, modificar a visão que as empresas possuem em relação aos dados. Nesse contexto atual da LGPD, os dados e o indivíduo, eles passam à frente de qualquer interesse por parte da empresa. E a legislação, ela busca justamente contrapor, regulamentar essa relação de indivíduos e empresas. Então, esse é o primeiro grande momento de inflexão, principalmente no mercado brasileiro, que não tinha até então essa cultura, essa história, em relação aos dados. Isso comparativamente com países europeus. E a oportunidade que isso traz para as empresas brasileiras é justamente se aprofundar nesses mecanismos, justamente se aprofundar na governança, em amadurecer processos, amadurecer a sua relação com o cliente, trazer mais transparência a essa relação. Então, são diversos quesitos que, se a LGPD for realmente levada a sério pelas empresas que se propuseram a conduzir, nós teremos avanços de maturidade significativos em diversos setores. E isso é bastante relevante para o mercado em geral. Perfeito. Rodrigo, qual é a sua visão inicial sobre esse tema? Então, faltava uma métrica. A legislação no campo da privacidade era extremamente genérica e não detalhava exatamente o que as empresas podiam ou não podiam fazer. A Lei Geral de Proteção de Dados não vem só punir práticas inadequadas, mas vem também trazer parâmetros, parâmetros de boas práticas. A gente observou nos últimos anos diversos exageros nesse campo e problemas graves que influenciaram até processos eleitorais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem deixar mais claro esse trade-off entre o uso de ferramentas, acesso a sistemas e os dados que são entregues como moeda para justamente se ter a possibilidade de usar esses recursos. A transparência que foi referida pelo Silvio, eu acho que é uma boa palavra para ditar como as relações daqui para frente precisam acontecer. A gente está falando de um ganho de maturidade do negócio como um todo e, claro, de como as empresas lidam com esses dados. E aí que eu pergunto para você, Silvio, como que a LGPD afeta diretamente as empresas que estão na nuvem, já que a gente está falando de ganho de maturidade de dados, de gestão de dados. Sim, sim. É uma questão muito interessante, Silvio, porque ela traz dois grandes contextos e tendências atuais. O primeiro contexto, a primeira tendência é essa movimentação em torno da nuvem. As empresas hoje, elas passam a aportar aplicações, então passam a aportar serviços que estão atrelados à nuvem. Esses serviços só rodam a partir dessas novas tecnologias, a partir de novas infraestruturas. Isso traz algumas consequências por hora positivas e também negativas. Há um grande volume de dados sendo enviados para servidores, para outros provedores de serviço, ao qual a empresa talvez não tenha uma gerência direta, não tenha uma gerência imediata daqueles serviços. Esses serviços da nuvem, embora eles tragam grandes ganhos e economias de escala para essas empresas, ao mesmo tempo eles trazem alguns desafios, que é, por exemplo, a gerência desses dados. Então, como hoje conduzir e gerenciar esses dados, como trazer uma governança de dados para dados que estão em serviços de nuvem, para dados que estão em aplicações que rodam em servidores no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa ou, quiçá, na China. Esse é um grande desafio que a LGPD coloca para essas empresas. Já havia uma outra regulamentação por parte do Banco Central, que é a 4658, que também colocava algo similar para o setor financeiro, que é um setor altamente regulamentado. A LGPD traz isso para o público e para o setor privado em geral. Então, esse desafio passa a ser pertinente a toda e qualquer empresa e a todo e qualquer indivíduo nessa relação. Nisso, como a gente tem esse grande avanço para a nuvem, essa tendência atual, e essa segunda tendência também, da proteção de dados e da relação dos indivíduos com os dados, empresas, essa relação triangular desses três elementos, a gente enxerga aí talvez uma grande esfera, uma grande oportunidade dessas empresas poderem, então, aprofundar e buscar provedores de serviços na nuvem que tenham a capacidade de prover transparência, de prover instrumentos de gestão e que prezem também por essa relação triangular de indivíduos, dados e empresas. Os provedores de nuvem hoje, eles devem principalmente se atentar, Silvia, em como ajudar os seus clientes, como ajudar essa relação comercial a prosperar no ambiente regulamentado que a LGPD propõe. Então, esse é o principal desafio que os provedores hoje também enfrentam em relação aos seus clientes e a proteção dos dados pessoais nessa relação. Legal o seu ponto do setor de finanças servir como uma referência. O setor de finanças, com frequência, é referência, inclusive, na implementação de novas tecnologias com a LGPD, ainda é um setor para a gente olhar e usar como inspiração também. Agora, Silvio, nessa tomada de consciência, nesse ganho de maturidade, a LGPD não é uma preocupação exclusiva do jurídico e da TI, embora a gente pense imediatamente nesses dois departamentos quando falo de adequação. Quais áreas precisam efetivamente participar dessa discussão e como integrar todas essas pessoas nesse objetivo? Geralmente, a gente parte do senso comum que o jurídico vai liderar, então, essa revolução em relação à regulamentação. Isso é muito natural porque é ali o vocabulário do jurídico, ali o vocabulário normativo são os principais, talvez as principais vozes hoje no mercado em relação à proteção de dados. Contudo, quando a gente abarca todo esse arcabouço jurídico, todo esse arcabouço normativo para a empresa, a gente acaba percebendo que todos os setores da empresa são afetados. Não há um setor que seja isento dessa relação. Quando você trabalha com indivíduos, quando você trabalha com informações desses indivíduos, todos deverão responder por essa relação. E nisso traz uma relação bastante curiosa, Silvia, que não somente a TI ou então o jurídico que vão trabalhar essas questões. O marketing vai trabalhar essas questões. Recursos humanos, principalmente recursos humanos, trabalharão essas questões também com dados ultra sensíveis, dados sensíveis por parte do indivíduo, que são dados de saúde, de previdência, de relações familiares. Então, todos os setores, de certa forma, eles são responsáveis por manter o compliance com a LGPD, com essa regulamentação. Rodrigo, o jurídico, evidentemente, é uma área bastante importante nesse processo. Eu queria que você contasse qual é exatamente o papel jurídico nesse grupo que é feito por todos esses departamentos da empresa e até como o jurídico pode apoiar e facilitar mesmo esse processo de integração entre todas as áreas na discussão da LGPD. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ter uma boa comunicação entre essas áreas e, às vezes, áreas tão distintas como o jurídico e a TI, que não tem uma conversa, muitas vezes, frequente e fluida. Eles falam até vocabulários diferentes. Mas o papel do jurídico, ele é principalmente de interpretar a lei. Essa é uma lei de compliance. Para quem não é do direito, existem algumas leis que têm uma técnica de construção onde a lei nos diz o que a gente não pode fazer. Para interpretar essa lei, você considera que tudo o que não está proibido naquele texto, você pode colocar em prática. A LGPD é diferente. A LGPD, ela vem descrever o que tem que ser feito. Então, nesse sentido, ela é uma lei especialmente dura e que tem que ser muito bem interpretada. E o papel do jurídico é justamente traduzir esses requisitos que a lei traz na cultura da empresa, no dia a dia do negócio. E fazer isso em conjunto com as demais áreas. Então, construindo uma comunicação fluida e um trabalho que só vai ter sucesso se essa interpretação for adequada, mas se também tiver a colaboração das demais perspectivas do negócio que são trazidas pelas demais áreas já citadas pelo Silvio. Perfeito. Você falou da comunicação, né, Rodrigo? Eu imagino que um assunto tão sensível sendo discutido e tendo que envolver tanta gente na empresa, tantos departamentos, isso gera uma certa tensão ou pode gerar uma certa tensão dentro da empresa, Silvio? Gera, Silvio, gera uma tensão sim, principalmente pelas áreas que dependem hoje ou então que têm uma relação com os dados que ultrapassam talvez os limites da legislação, né. E nesse sentido, as áreas do jurídico, as áreas do compliance, de controles internos e riscos, elas vão ali colocar alguns limites a essas áreas, né, que por vezes podem até interromper algumas atividades dessas áreas, né. Uma dessas áreas, por exemplo, em uma prática recorrente de mercado, é enriquecer bases de dados, por exemplo, no setor de marketing. Essa relação de enriquecimento com base de dados, sem uma autorização, então sem um consentimento, ela passa a ser problemática. Então, olha só que interessante, a gente tem de um lado a demanda da área de marketing de promover os interesses de negócio, os objetivos de negócio e por outro, as demandas das áreas de compliance jurídico, de controles internos, de colocar limites nessa relação, de colocar transparência ou então de exigir ali o compliance, né, puro e simples com a lei, na verdade não é puro e simples, mas complexo com a lei, né. E é justamente essa tensão que a gente acaba observando nas empresas, dessa disputa entre áreas, de como que elas devem, então, conduzir um projeto de privacidade. Esse conflito de interesses, né. Isso até tem feito atrasar o início de alguns projetos, porque muitas empresas, de forma errônea, a meu ver, interpretam que um projeto de adequação possa barrar o crescimento do negócio ou o arrojo na área comercial, na área de marketing, o que não é necessariamente verdade. A empresa, muito possivelmente, até vai poder continuar fazendo tudo o que já fazia, mas com bases mais sólidas, com uma estrutura adequada à transparência que a lei demanda nos tempos atuais. Diga, Silvio. É muito interessante esse ponto, porque se talvez o marketing se adequar nesse cenário hipotético, né, adequar a legislação, igual o nosso colega comentou, é justamente eles vão poder trazer um engajamento maior, eles vão poder colocar essa relação com o cliente de uma forma muito mais transparente, muito melhor estabelecida do que como era feito antes, sem o consentimento, sem o conhecimento da pessoa ali envolvida. Agora, essa possibilidade mesmo, esse momento inicial de eventuais conflitos de interesse, quando a empresa ainda não está alinhada no único propósito, eu fico imaginando se isso também não tem a ver com a existência ou ausência de uma liderança desse grande projeto, ainda que você tenha todos os departamentos envolvidos, é preciso ter um líder desse projeto LGPD dentro das empresas, Rodrigo? É, se costuma dizer que o cão que tem muitos donos morre de fome, né? Exato. Então, como uma estratégia de PMO, normalmente existe sim um líder ou uma área que puxa a condução do projeto de adequação. A área jurídica, em muitas empresas, exerce esse papel, mas não necessariamente ele precisa ser do jurídico. Muitas vezes ele nasce do jurídico porque a ciência a respeito da lei e da necessidade da adequação e das consequências, se não houver adequação, muitas vezes parte desse departamento. O jurídico também tem uma interlocução com as lideranças da empresa, é uma área que é ouvida e isso também joga a seu favor para que ele lidere o projeto. Mas existem muitas empresas onde essa iniciativa é conduzida pela área de TI, principalmente quando a empresa atua voltada para esse segmento, com uma ênfase importante no digital, por exemplo, ou ainda áreas como áreas de compliance, áreas de gestão de risco. Não há uma fórmula pronta. O importante é que haja essa integração entre todos esses departamentos. E normalmente há ainda uma consultoria externa. Esse tema é um tema muito específico, é um tema com uma regulamentação que é nova e que vem de um direito europeu e que, portanto, é difícil de ser dominado por um jurídico interno e generalista. É um jurídico que é o natural, tem que cuidar de temas de direito do trabalho, de cobranças, de créditos e que dificilmente vai ter o nível de expertise e de especialização para conduzir sozinho. Então, normalmente há ainda uma consultoria externa que ajuda nessa liderança ou que dá suporte à liderança da área elegida pela empresa. Agora, isso me leva, Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouquinho, já uma pergunta que você deve responder todos os dias. Quais são as questões jurídicas específicas da LGPD em relação à cloud e o que as empresas devem priorizar nesse momento? Então, quando a gente fala de cloud, a gente atrasa ao natural a preocupação com o dado que sai da empresa. Eu gostei na sua pergunta que você usou a palavra priorização. Priorizar o que é mais importante talvez seja a melhor estratégia de um bom projeto de adequação à LGPD. Por várias razões. Primeiro, porque nós estamos próximos da entrada em vigor da lei, então o tempo é curto. Mas mesmo lá na União Europeia, que já tinha uma tradição muito longa nessa matéria e que teve, igualmente, conferiu dois anos para as empresas se adequarem ao GDPR, quando entrou em vigor, 20% só das empresas, uma em cada cinco, se dizia 100% adequada. Então, é uma jornada, é uma jornada que vai muito além de agosto deste ano. E, para tanto, você precisa escolher o que atacar primeiro. E o compartilhamento de dados para fora da empresa, ele é um fator de risco bem importante. E ele está presente no armazenamento, na nuvem. Então, esses contratos, por representarem esse potencial risco, eles precisam ser analisados com muito cuidado. Normalmente, se insere cláusula ou se negocia com os fornecedores cláusulas que demandam a adequação à LGPD por parte do fornecedor de serviço, que prevê em algum nível de auditoria. E, naturalmente, também ocorre uma certa peneira entre os prestadores de serviço nesse segmento. Porque agora as exigências de compliance são muito maiores. Então, é necessário que o provedor que você utilize seja alguém bem estruturado e capaz de cumprir com as obrigações que a legislação traz. Tem um complicador adicional ainda, só para complementar, que é de que muitas vezes essa cloud não está no Brasil. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem requisitos específicos para o dado ser tratado fora do país. Esses requisitos ainda precisam ser detalhados, mas há uma preocupação quando esse dado vai para um contexto que tem uma proteção inferior à que nós temos aqui no país. Então, tudo isso precisa ser analisado na hora de se assinar um contrato dessa natureza. E a gente vai aprofundar aí alguns pontos também que você mencionou, Rodrigo. Acho só interessante reforçar o seu ponto, que o que eu entendi, até usando a referência do que aconteceu com a GDPR na Europa, que nenhuma empresa vai estar 100% adequada, nem em agosto de 2020, talvez ainda por muito tempo a partir disso. É, é uma jornada. Exato. Silvio, eu queria ouvir você também. Quais são essas prioridades mesmo que as empresas precisam pensar nesse momento de adequação? Bom, até aproveitando o gancho do Rodrigo, quando a gente coloca essa necessidade de adequação, a gente traz uma outra feição de conflito para essas empresas. O que a LGTB vai trazer de inovador, o que ela vai exigir de inovador nessa relação? Que as empresas tomem conta de toda a sua cadeia de fornecedores. Até então, isso era uma cláusula contratual, então era uma boa prática do mercado, que não necessariamente era seguida a risca, não necessariamente tinha-se ali um apelo legal, então um contrapeso legal tão forte igual a LGTB coloca. Então, de um primeiro momento, essa relação tende a se estreitar. E ela não é necessariamente pacífica, porque todas as empresas terão, em algum momento, que passar pela renegociação de contratos, pela inserção de novas cláusulas, pela exigência de novos requisitos de segurança, de proteção de dados, e muitas vezes o fornecedor não terá condições de arcar, ou então de suportar, esse nível de exigência. Isso é bastante emblemático, e até aproveitando também o gancho do Rodrigo, essa exigência de novos controles, de um novo patamar de segurança, ela vai sim peneirar o mercado, ela vai sim dividir o mercado entre aqueles players que conseguem fornecer, então, um ambiente seguro, um ambiente capaz de suportar exigências regulamentares tão elevadas, e ao mesmo tempo que terão uma saúde financeira adequada para enfrentar possíveis incidentes. Tudo isso tem que ser avaliado com muito cuidado, não somente durante a contratação, mas no período da contratação, mas durante todo o processo de condução do serviço. É um ponto de ruptura para os fornecedores de serviços de cloud, né? Exatamente. Ainda sobre esse texto, essas questões práticas da lei, acho que tem um ponto, Rodrigo, que eu queria te pedir ajuda para esclarecer. A LGPD, ela define esses papéis do controlador e do operador de dados. Se isso está claro para todo mundo, quais são, que funções são essas? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados tem três grandes personagens. Tem o titular do dado, que é a pessoa física a quem o dado se refere. Ele tem uma gama de direitos que a lei assegura, e são todos direitos novos e alguns de difícil atendimento. E ela tem, do outro lado, os agentes de tratamento, que são dois. O controlador e o operador. O controlador é aquele que toma as decisões com relação ao tratamento de dados. Ele é que vai ditar quais dados vão ser coletados, como vai ser, que usos, que finalidades vai se dar para esses dados que foram coletados, em que momento esses dados vão ser excluídos, como esses dados vão ser protegidos. Então, ele tem responsabilidades bem amplas, porque é ele que faz essas definições. E o operador é aquele que trata dados a serviço do controlador. Então, o operador normalmente tem um contrato com o controlador, onde descreve claramente quais são as suas atribuições. E o quanto mais ele se deter em cumprir essas atribuições repassadas pelo controlador, de certo modo ele fica mais bem resguardado. Ainda teria a figura da Autoridade Nacional, que como você já comentou, é quem vem fiscalizar esse negócio todo. Agora, Silvio, por que é importante que as empresas conheçam esses papéis do controlador e operador de dados? O que isso significa na prática? Algumas empresas hoje, Silvio, elas não têm talvez a dimensão do seu papel ou atuação perante um contrato de prestação de serviços. Então, elas se consideram isentas perante a legislação e não necessariamente são. Essa relação operador-controlador, ela deixa mais claro e mais didática essa obrigação perante essas empresas. Então, qual que é a aplicação prática disso? Algumas empresas consideram que apenas aqueles que acessam os dados diretamente são responsáveis por aqueles dados. E não necessariamente isso é verdade. Se os dados trafegarem pela infraestrutura ou pela própria rede da empresa, mesmo que ela não tenha acesso, mesmo que ela não tenha contato, ela passa a ter, então, uma responsabilidade sobre aqueles dados, independentemente de ela ter uma visão geral dos dados ou, então, não ter essa visão. Essa responsabilidade é permanente perante a lei e os entes, os elos desses papéis, eles não podem se eximir, eles não podem ser ausentes perante a legislação. É uma responsabilidade compartilhada. Exatamente. A empresa que detém esses dados e o seu fornecedor de cloud, é isso? Exatamente. Eles são corresponsáveis, eles participam como corresponsáveis perante a legislação. Agora, no caso de infração, nesse contexto, quem que é penalizado? Quem é o responsável por responder por isso? Então, no direito a gente chama essa condição de responsabilidade solidária. O que significa? O prejudicado é que vai escolher. É um belo eufemismo, né? Não precisa lidar. O prejudicado, o titular do dado, é que vai escolher contra quem ele vai reclamar. E ele pode reclamar contra qualquer um da cadeia. E isso traz justamente uma ênfase na importância desses relacionamentos estarem bem assentados e da escolha desses fornecedores ser uma escolha consciente e adequada aos parâmetros que a lei determina. Porque se esse prestador de serviço cometer algum erro e esse erro gerar um vazamento, tanto o prestador de serviço, num primeiro momento, quanto a própria empresa pode ser responsabilizado perante o titular do dado. Aí depois, entre eles, eles vão discutir onde é que foi a falha. Mas frente ao titular do dado, a escolha é livre. E, naturalmente, uma grande empresa que toma esse serviço costuma atrair esse tipo de reclamação. Quem vai fazer essa fiscalização ou quem vai receber essas reclamações pode ser tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como um órgão que represente consumidores, por exemplo, como um PROCON ou uma coletividade como o Ministério Público ou ainda em processos judiciais. Mas sempre a escolha do titular do dado. E essa autuação pode vir tanto do próprio titular, do consumidor, quanto da agência, da Autoridade Nacional. Exato. São contextos diferentes. A Autoridade Nacional é um ente administrativo vinculado à Presidência da República que tem justamente como papel essa fiscalização. E sem prejuízo disso, as pessoas que se sentirem que foram prejudicadas, que tiveram um dano em decorrência de um vazamento, por exemplo, elas podem também pleitear uma reparação, tanto em juízo como num contato administrativo, fazer requerimentos aí para a empresa, seja o controlador ou o operador. Silvio, como fazer essa relação de corresponsabilidade funcionar dentro da empresa, né? Que contrata e o seu fornecedor. O que vai garantir, o que vai permear essa relação para que isso funcione? Essa pergunta é bastante complexa, Silvio. Ela tem diversas vertentes, né? A principal, talvez, abordagem em relação a essa questão é elencar uma série de requisitos que a empresa precisa cumprir. Então, até o Rodrigo havia comentado, vale a pena até ressaltar novamente, o requisito de ter uma relação transparente, né? Isso é imprescindível para que aí sim a gente tenha, então, a devida responsabilização, então, essa responsabilidade solidária em relação à proteção de dados. O segundo requisito, que também é super relevante, é a empresa estar aberta a auditorias, seja auditorias externas, seja auditorias internas. Um outro requisito é a saúde financeira da empresa. Em relação à saúde financeira da empresa, a gente pode até aprofundar a movimentação que hoje a gente vivencia no mercado, que são os seguros cibernéticos ou seguros de proteção cibernética. Esses seguros, eles vão justamente buscar proteger esses entes da cadeia de proteção de dados e, assim, trazer uma segurança financeira maior perante um incidente. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai observar, então, os fornecedores, os prestadores de serviços em geral. São critérios que vão ajudar as empresas a fazer uma boa escolha aí pelos seus fornecedores. Exatamente, exatamente. Maravilha. Rodrigo, o perfil do... que perfil de fornecedor na prática, ele vai ficar para trás? O que a gente já pode entender hoje, que são fornecedores que provavelmente vão ficar para trás quando a lei estiver em vigor. Então, como o Silvio destacou, os requisitos são numerosos e nem todo mundo vai ter condições de atender a esse nível de serviço, esse nível de atendimento, de respeito a esse novo parâmetro legislativo. Isso vai se estabelecendo ao natural no mercado daqui para frente, inclusive com as punições, com as penalidades que forem sendo aplicadas. Existem... é muito comum, é lugar comum se falar que o dado virou o novo petróleo. Esses tempos, estava na capa da Economist, em 2017, quando, por avaliações de mercado, o dado passou a valer mais do que o petróleo. Então, essa metáfora se tornou comum. Mas, esses dias, eu me deparei com um tweet que fez uma outra abordagem que eu achei interessante, que comparava o dado com urânio, não com petróleo. Então, também como algo muito valioso, mas com uma característica radioativa, de que se você possui muito, você tem que tomar cuidado. E você tem que... para você ter a posse desse ativo, você tem que respeitar uma série de regulamentações. Muitas leis, você precisa ter muitos requisitos de segurança. É mais ou menos por aí. Então, nem todo mundo consegue ter uma operação com urânio. E é isso que vai começar a se estabelecer no mercado. Quer dizer, não vai ser mais tão informal e fácil de se estabelecer nesse mercado. Naturalmente, o mercado vai ser depurado para aquelas empresas que consigam atender aos parâmetros que o Silvio muito bem descreveu. Agora, com essas exigências todas, por maior governança de TI e da cadeia de fornecedores, de parceiros da empresa, a gente não tem como não pensar que isso impacta, de alguma maneira, a gestão da TI. Queria que você falasse sobre isso, Silvio. Qual o impacto disso na gestão da TI e qual é o papel da TI exatamente nesse processo de adequação? É uma excelente questão, Silvio, porque por vezes a TI é colocada em segundo plano na transcrição da lei. Então, como trazer para a prática da TI todo o arcabouço normativo que a legislação traz? Isso é muito complexo em termos tecnológicos. Então, para cada item que a lei estabelece, a TI compete à TI transcrever aquele item normativo para algo mais tecnológico, para um linguajar mais técnico, para tecnologias e processos que deem suporte à legislação. A TI, nesse cenário, vai ter o desafio de construir um vocabulário comum com a área jurídica. E isso é um grande desafio, porque são áreas que estavam até então em dimensões opostas, em espectros opostos nessa relação. Esse vocabulário comum que vai ser talvez o trunfo de algumas empresas. Transcrever a legislação em termos tecnológicos é hoje um dos grandes desafios da TI. Maravilha. Você citou anteriormente, queria trazer de novo aquele exemplo do uso dos dados pela área de marketing, por exemplo. A gente conhece hoje a famosa shadow IT, né? E acho que o marketing também é um departamento que demanda muito por tecnologias, pela aquisição de tecnologias que não necessariamente passam pela área da TI. Isso fica, imagino, muito mais complicado com uma lei como a LGPD. Isso tende até a diminuir a questão da shadow IT, Silvio? Sim, sim. A shadow IT hoje acaba sendo uma consequência, Silvio, de algumas necessidades imediatas de alguns departamentos. E o marketing trabalha nessa fronteira, nessa vanguarda da empresa. Compete ao marketing trazer essa relação inovadora com o mercado, com os indivíduos e assim por diante. A shadow IT vem como uma consequência dessa relação. Então, as demandas do marketing, por vezes, não encontram uma resposta imediata da empresa e eles passam a adotar tecnologias e ferramentas que até então não estavam homologadas. Num segundo momento, isso é um risco. Por que é um risco? Porque essa shadow IT sai do controle da empresa. Ela sai do controle do departamento de TI. Ela sai do controle do jurídico, de controles internos, riscos. Ela coloca ali uma exposição que talvez não seja necessária para negócio. E isso, em certo ponto, passa a ser combatido então com a LGPD. A TI, ela ganha uma força que até então ela não teria perante a legislação. Essa legislação, ela dá um arcabouço, dá uma força jurídica, a TI, para combater essa shadow IT. Maravilha. A gente precisa citar também, é um ponto que a gente não mencionou até agora, que acho que merece destaque, e eu pedi ao Rodrigo a sua ajuda para a gente falar um pouco sobre isso, que é a figura do GPO, do Data Protection Officer. Quem é esse executivo? Quem é essa pessoa? E todas as empresas, elas vão precisar ter essa figura dentro dessa equipe multidisciplinar, cuidando da LGPD? A nossa lei chama do encarregado. O pessoal não gosta, porque acha mais charmoso o DPO, mas o nome não é ruim, porque esse é um cargo que realmente tem muitos ônus, é um encarregado. Quem é esse profissional? Essa interrogação ainda está no mercado, até porque essa é uma função que não existia formalmente. E para exercê-la, você precisa de conhecimentos multidisciplinares. Certamente são necessários conhecimentos jurídicos, conhecimentos de compliance, de interpretação da lei, até para fins de interlocução com autoridades que vão estar fiscalizando essa matéria. Quer dizer, ele precisa ser alguém apto a lidar com o Ministério Público, com a Autoridade Nacional, com o PROCON. Ao mesmo tempo, precisa também conhecimentos e formação mínima do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de bases de dados, da infraestrutura de TI e segurança da informação da empresa. Esse profissional, então, que é muito difícil de ser localizado pronto no mercado, a maioria das empresas está buscando na sua própria estrutura, dentre uma dessas áreas, ou jurídico, ou ATI, ou ainda a área de riscos, a área de compliance. E aquelas habilidades que ele ainda não possui, ele está buscando, então, complementar com certificações que começam a aparecer no mercado, aqui no Brasil, ainda não, de forma ainda não oficial, mas lá fora existem opções de certificações já bem consagradas no mercado, que ajudam a esse profissional a obter as habilidades adicionais necessárias para assumir o cargo. Que empresa que vai precisar ter esse profissional hoje? Na lei não há distinção alguma, o que pode pressupor que qualquer negócio teria que ter um DPO. O que é um pouco duro demais, né? Nós não vamos imaginar que uma padaria pequena de bairro, pequeno negócio, teria um DPO. Lá na União Europeia, houve uma definição de alguns parâmetros que ditassem a necessidade ou não do DPO. Por exemplo, a intensidade do uso de dados, a quantidade de dados sensíveis que aquele negócio ao natural trata, se se trata de uma empresa pública ou uma empresa privada. Então, esses parâmetros ainda estão em aberto e ainda estão em aberto, porque hoje, na data da gravação aqui do nosso webinar, nós ainda não temos, por parte da Autoridade Nacional, esse esclarecimento. Eu acredito que haverá, sim, uma métrica mínima de intensidade ou de porte que dite quem precisará ter esse profissional. Não acredito que será um requisito geral, mas esse é um dos diversos pontos que ainda estão em aberto. Esses critérios da GDPR que você mencionou, eles provavelmente ou eles podem também servir como uma referência para a gente? Você acha que vai ser algo muito diferente disso? Não, o que aconteceu lá na União Europeia, ele normalmente serve de base para as demais legislações e principalmente aqui para a abordagem brasileira. Na verdade, nós só temos a nossa lei por causa do GDPR. Eu estou nessa área há muito tempo e me recordo, há 10 anos atrás, nós estávamos organizando evento achando que naquele ano sairia a lei de proteção de dados. No momento que entrou em vigor o GDPR, dois meses depois, a nossa lei foi resgatada quase dos arquivos e sancionada, aprovada no Congresso e sancionada pela presidência. Então, essa inspiração no GDPR é muito clara e mesmo para os profissionais que têm feito a adequação das empresas brasileiras, a LGPD, para fins de preencher os gaps que ainda estão em aberto, a gente tem usado o que a experiência europeia. Até porque lá eles já tinham regulamentação nessa área desde 1995. Então, é um tema que está muito assentado. O GDPR é recente, é de 2016, entrou em vigor em 2018, mas a tradição já é bastante longa e muitas das dúvidas que nós temos aqui já foram respondidas lá. Então, lembrando só o ponto ressaltado por você, Rodrigo, hoje no dia 16 de janeiro, a gente não tem essa definição como tantas outras ainda por parte da Autoridade Nacional, mas é bem provável que nos próximos meses a gente tenha novidades nesse sentido. A gente espera. Exato. O Silvio, mas indo aí para campo mesmo, no seu trânsito entre clientes, entre as empresas brasileiras, que tipo de profissional essas empresas estão buscando, se estão buscando? O que você tem percebido aí? Algumas empresas tomaram a iniciativa de contratar profissionais com perfil bastante específico. Então, elas colocam nos termos de recrutamento e seleção profissionais, muitas vezes, do direito, ou então profissionais que têm uma formação do direito em si. Outras empresas já enxergam nesse profissional uma característica multidisciplinar. Ou seja, esse profissional vai ter, assim como o Rodrigo bem comentou, a necessidade de conversar com entidades públicas, com o setor público em si, com o governo, necessidade de conversar com o Ministério Público, necessidade de conversar também com outros setores altamente regulamentados e, principalmente, setores internos. A gente está buscando aqui, enquanto mercado, talvez um profissional com uma senioridade maior, um profissional que tenha uma transição, que tenha uma capacidade de navegar entre as áreas mais elaborada, ou seja, não é específico de uma área, ele consegue conversar com todas as demais áreas. Então, esse profissional vai ter esse perfil multidisciplinar, de dialogar com todas as áreas. Talvez o principal perfil dele seja o de articulador, de articular a lei com as áreas internas e com as áreas externas. Esse perfil de articulador que é o diferencial do profissional, hoje, enquanto encarregado. Que vai muito além de habilidades técnicas, né? Exatamente. Como um mediador. Muito legal. Agora, na prática, eu queria entender de vocês também. São muitas dificuldades, são muitas indefinições, são questões absolutamente específicas de empresa para empresa. É muito complexo entender tudo isso. Então, como que vocês veem o momento das empresas hoje no Brasil? A gente está em uma fase de planejamento ou de execução dessa adequação à LGPD? E vocês acham que nós estamos atrasados? Rodrigo? Infelizmente, sim. O brasileiro ainda tem a cultura e costuma se orgulhar da sua criatividade para lidar com problemas. E acha que, na hora que acontecer o problema, ele vai encontrar uma boa saída. O chamado jeitinho brasileiro, ele não funciona para proteção de dados. É muito menos para lidar com incidentes nesse campo. Então, as empresas demoraram para acordar para o tamanho das mudanças que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, para a complexidade dos projetos de adequação, que são projetos que demandam vários meses, inclusive para que se permita o adequado mapeamento das rotinas da empresa, para entender o que a empresa faz e para comparar se o que ela está fazendo hoje é permitido dentro do contexto das regras da LGPD, para revisar os seus contratos, para analisar a cultura do negócio e para impactá-la e trazê-la para a conformidade. Lá em 2018, a lei é de agosto de 2018. Lá em 2018, a primeira área que acordou foi a área financeira. E como já foi comentado aqui, isso é natural, porque na área financeira já há uma cultura de regulamentação bastante forte, detalhada, do sigilo, por exemplo, bancário, o que fez com que saísse na frente. Logo em seguida, na área da saúde, eu observo que também foi uma área que se movimentou relativamente rápido. Também porque tem essa percepção de que o dado médico é um dado sensível, é um dado que precisa ser tratado com muito cuidado. Outros setores acabaram ficando um pouco para trás. O varejo, talvez com receio de um refreamento dos negócios, ele acabou começando mais tarde e a indústria também começou a se movimentar mais agora no final de 2019. A realidade é que hoje ainda muitas empresas sequer começaram os seus projetos, mas a data de agosto não é necessariamente um ponto final. Na verdade, a gente está tratando de uma jornada que vai seguir por muito tempo. Então, não necessariamente os projetos de adequação precisam ser concluídos até agosto. Lá na União Europeia, empresas que estavam em algum ponto dessa jornada, mas que ainda não tinham chegado à adequação completa, tiveram a compreensão da autoridade nacional e até em processos judiciais, desde que fossem aptas a demonstrar que estavam fazendo, trilhando esse caminho com consistência, com responsabilidade, mesmo que ainda, de novo, tivessem alcançado o ponto final. Então, o importante para quem ainda não começou é que se mexa e que até agosto tenha condições de demonstrar esforços razoáveis que demonstrem que o tema foi tratado com seriedade e que a empresa, então, está respeitando a relevância da matéria e os direitos do titular do dado. Silvio, como você tem percebido esse momento das empresas brasileiras, em termos de adequação à lei, em que momento elas estão? E a GDPR, essa experiência toda na Europa, tem ajudado efetivamente nessa transição? O Rodrigo pontuou muito bem que há setores, talvez, do mercado brasileiro, que ainda estão retardatários perante a lei. Outros setores, que são setores altamente regulamentados, como a gente chama em compliance, esses setores altamente regulamentados, eles, geralmente, têm uma percepção mais aguçada das responsabilidades que eles possuem perante seus clientes, perante seus dados. Quais são os setores hoje? O setor financeiro, o setor de healthcare, principalmente. Quando eu falo healthcare e financeiro, também incorporo seguradoras, planos de saúde, hospitais, bancos, corretoras e assim por diante. Esses setores, eles lidam com dados muito sensíveis, dados que, em algumas legislações, até mesmo americanas, eles já ultrapassam a categoria que a LGPD coloca, por exemplo. Então, esses setores, eles têm obrigações em manter a segurança desses dados, que vão, talvez, além do que a LGPD propõe. Então, enquanto o mercado, quando a gente olha para o mercado, a gente tem sempre essa percepção de que há, sim, uma certa... alguns entes retardatários no mercado, alguns entes que estão atrasados perante a LGPD e que vão continuar atrasados mesmo após a virada da legislação. Há, inclusive, uma discussão hoje de se postergar a entrada em vigor da legislação, de postergar o efeito da legislação. E isso, de certo modo, é positivo para essas pessoas, para essas empresas que estão começando a despertar para a legislação. Por outro lado, é negativo, porque o contexto mundial, o contexto de outros países, já não permite que o Brasil se abstenha por mais um ano ou dois anos em relação à legislação de privacidade de dados, proteção de dados. Então, quando a gente fala em postergar a legislação, talvez estejamos incorrendo em algum risco internacional de não estar mais presente nessa cena de proteção de dados. E, por enquanto, melhor não contar com isso, né? Exatamente. Quando você mencionou os setores, Silvio, eu imaginei que você fosse falar sobre varejo também. Talvez não pela sensibilidade dos dados, mas pelo volume de dados com que o varejo lida. É um setor também crítico? Sim, ele é crítico talvez não pela natureza dos dados, mas sim pelo volume de dados e pela relação bastante próxima com o indivíduo, com o cliente. Só que são setores que também se movimentam, são setores com uma estrutura financeira muito bem elaborada. Então, eles conseguem arcar com esses projetos. A questão que talvez a gente possa colocar é eles têm hoje a vontade, eles têm hoje o peso da legislação. Nós não temos hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados bem estabelecida. Então, por que o setor do varejo vai se movimentar em relação a isso? A proteção, por exemplo, de direitos do cliente, ela só começa a ser fortalecida com a presença de entidades como o PROCON. Então, quando a gente olha para a privacidade, talvez a estruturação melhor elaborada da NPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, traga essa necessidade mais emergente ao varejo. Maravilha. A gente está se aproximando aí do final do nosso webinar, mas antes disso, queria lembrar o quanto a gente falou sobre a importância de todo esse ecossistema, dos parceiros de consultorias envolvidas na adequação das empresas LGTB. E nesse contexto, pedir para você, Rodrigo, falar um pouquinho sobre o papel da Silveira Advogados enquanto parceiro do cliente nesse processo. Como que vocês se prepararam e como vocês estão lidando com isso? Maravilha. Essa área de proteção de dados tem atraído diversos novos entrantes, tanto no campo do direito como na tecnologia da informação. Esse certamente não é o nosso caso. O Silveira Advogados é um escritório que tem 64 anos de existência e, pelo menos nos últimos 20 anos, nós vimos tratando com proteção de dados. Nossos primeiros projetos são lá do tempo do bug do milênio. Olha só. Desde então, todos os desafios tecnológicos que sucederam, a gente atuou ajudando os nossos clientes a estarem em conformidade com a legislação. Inclusive, no contexto do GDPR. Nós tivemos uma certificação que foi pioneira no Brasil para fins de adequação ao GDPR, lá na União Europeia. E essa experiência é uma experiência que está tendo muita valia agora porque as legislações são muito parecidas e as respostas, como a gente colocou, para dúvidas que ainda estão em aberto aqui podem, muitas vezes, ser encontradas no que ocorreu lá no continente europeu. Hoje, nós estamos à frente de algumas dezenas de projetos de adequação de grandes empresas brasileiras. Temos a nossa atuação certificada pelos principais rankings que avaliam advogados em âmbito internacional nessa área. E é um prazer para nós aqui estar participando desse bate-papo com o Silvio, com a Silvia. Gostaria de agradecer o convite. Muito legal. Queria ouvir você também, Silvio, em relação ao papel do Old Evil. Como vocês estão se posicionando e como vocês se prepararam para auxiliar as empresas nesse momento desafiador? Sim, sim. O Old Evil, como empresa pertencente ao Grupo O, ele já nasce em um ambiente altamente tecnológico. Já é uma empresa 100% dedicada à transformação digital. E talvez até retrocedendo um pouco mais na história do Old como um todo, nós somos pioneiros na internet. Nós somos pioneiros em inovações no mercado brasileiro ligadas a empresas.com. Tudo isso pesa muito a favor das empresas do Grupo O e principalmente do Old Evil. O Old Evil hoje trabalha com clientes na jornada tanto de privacidade como de transformação digital, de ponta a ponta, oferecendo serviços, oferecendo serviços multi-cloud e principalmente essa dedicação ao cliente e ao cliente do cliente. Nós, como prestadores de serviço, nós temos esse compromisso e essa mentalidade de que tão importante como o nosso cliente é o cliente do nosso cliente. É a proteção dos dados do nosso cliente. E para isso, a gente já tem um histórico bastante avançado, digamos, perante o mercado, uma reputação também bastante avançada, de proteção e de fornecimento de serviços que são reconhecidos. E a gente pode até comentar internamente, comentar também para os nossos ouvintes, hoje o Old Evil está dedicado a implantar novas regulamentações, ele está focado em trazer toda essa realidade da LGPD também para seus clientes. Internamente, eles já tomam ações de compliance e auditoria, principalmente, para mostrar essa transparência, mostrar esse compromisso. Então, não é somente algo que se verbaliza, é algo que o Old Evil consegue entregar e consegue provar aos seus clientes esse compromisso. Maravilha. Acho que tudo o que vocês muito bem falaram, ficam na minha cabeça duas palavras, a seriedade na condução dessa estratégia e a transparência. Então, lembrando que vocês falaram muito bem lá no comecinho, a LGPD, ela vem, ela causa um momento de ruptura, que ela é importante, ela é positiva para as empresas, no sentido de ganho de maturidade do negócio como um todo. Então, eu agradeço imensamente vocês, por terem compartilhado o conhecimento de vocês, além de todo o trabalho relevante que vocês estão desenvolvendo dentro das empresas, a atitude mesmo, a disposição de compartilhar informação num momento tão importante. Isso é muito especial. Agradeço imensamente a vocês, em nome do Old Evil, pela presença e por tudo que vocês compartilharam. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência e fique ligado nos conteúdos que o Old Evil produz exclusivamente para você sobre o mundo de TI e negócios. Nós nos vemos no próximo. Até mais.